Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal Continuando aqui com a vida do Biru Biru, o Biru Biru está um cara feliz para caralho Pensa num cara feliz, é o Biru Biru agora Biru Biru está como? Porradeiro, porradeiro Arrebentador de chavasquinha Mas vamos lá, vamos melhorar o Biru Biru agora A gente vai dar um up no personagem, tá? Então vamos ver o que nós temos aqui e o que dá para melhorar Temos aqui algumas sabedorias Vamos usar Temos aqui alguns fragmentos do super título Vamos lá, fragmentos do super título Quando vocês forem gastar os super títulos, gasta no último, tá? Para pegar logo o último Porque o último ele dá tenacidade e AP Tirando com muitas outras coisas, mas aí tu pega logo pelo último, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú aqui referente a isso Guardei algumas coisas aqui, mas parece que não Não é uma unida e outra PC superior Não, não tem Vamos fazer uma coisa aqui Vamos pegar isso aqui Vamos lá no sistema de brasão Vamos abrir os slots Deixa eu botar essa parada para cá Porque vai gastar para caralho Essência e vamos lá Vamos abrir Eita, essência para cacete que pede 7,500 agora Pronto, abrimos todos Sobrou para caramba, depois a gente vende isso aqui e faz um dinheiro Mas toda a parte aqui já está aberta Outra coisa aqui Estamos com o cash aqui Vamos comprar uma coisa antes que a gente esqueça, tá? Antes que o Biro Biro esqueça, na verdade Cadê? Aqui, passe de transporte permanente, tá? Vamos comprar Porque isso é primordial para o personagem Ok? Eu pelo menos aqui tenho alguns Vínculos assim de dias Deve estar perdido em algum lugar aqui Deixa eu organizar aqui E se aparece Não, não, não Aqui, ó Tinha 45 aqui de 7 dias Joga-se fora e fica só com permanente Temos aqui algumas essências do dragão Vamos usar No primeiro clique Para a gente pegar o próximo Vamos lá Ligar o dedo de Deus E vamos começar a clicar E enquanto isso a gente troca uma ideiazinha aqui bem curta Gente, é extremamente importante que você se inscreva no canal, ok? Assim você me ajuda Eu vejo que eu estou fazendo um trabalho maneiro E aí a gente continua fazendo vídeos e mais vídeos Então, lembrando que todo dia vai sair vídeo novo Pelo menos até terminar a temporada de Biro Biro E terminando a gente vai eventualmente fazendo alguns outros vídeos aí Para vocês não ficarem sem vídeos, tá? Mas enquanto estiver, ó Upamos Pegamos o Shinryu Sou o Shinryu Vou estar mostrando para vocês Deixa eu dar uma pausa aqui, ó Assim que você pega Você libera essa magia aqui E essa magia possui 5% de chance De reduzir os atributos do inimigo em 20% Dura 3 segundos, ok? Isso aqui é muito bom E o próximo aqui, não menos importante É para aumentar a P defesa Mas enquanto isso a gente vai Upando aqui Para ver a gente chega lá A partir dessa alma Você já começa a ganhar tenacidade Antes você ganhava só P-Ataque, Médica-Ataque Depois evoluiu para ganhar P-Ataque, Médica-Ataque, Defesa Física e Defesa Mágica E agora você vai ganhar P-Ataque, M-Ataque, Defesa Física, Defesa Mágica e Tenacidade Vocês podem ver que enquanto eu estou upando Vai aumentando a tenacidade, ok? Esse sistema da alma da besta No final, você deixando ele full Ele dá no total de mil de tenacidade Então é extremamente importante que você upe a alma da besta Não só para pegar a magia vampiro Mas também para aumentar a sua tenacidade consideravelmente Vamos lá, o pano Eu estou aqui na luta para arrumar as etéreas Eu quero, esse baú está muito cheio Eu quero deixar ele vazio Então, se você joga no S99 Por favor, venda etéreas para mim Estou pagando 2G Ok? Vamos lá Estamos com 130 de tenacidade Esse é bom, muito bom Vamos acabar aqui de usar Lembrando, pessoal, que assim que a gente chegar a 400 inscritos Vai ter um sorteio no S1 Do Asa de Cristal 2 Ok? Vai ter um sorteio de 1000D Então, se você ainda não é inscrito Se inscreve Pega o celular da vovó, do vovô, do titio, do cachorro, do papagaio Pega de todo mundo que mora com você Vai lá e se inscreve no canal do Gabriel Foligno Que aí você vai ter mais chances de você ganhar no sorteio Ok? Pronto Aqui, foi Foi Agora vamos lá no Tenets Que a gente usou aquelas 15 pedrinhas Vamos dar mais uns zups aqui Um zups, zups, zups Olha, tá indo E... Acabou Acabou o que era doce Vamos ver o que mais temos aqui Ah, eu até queria comentar com vocês Lembra que eu falei o negócio da fada? Então Eu tô upando ela aqui direitinho Ela tá na... Na de 140% Que na verdade não dá mais esse valor É... Porque as fadas foram nerfadas Então a gente Quando eu for Quando eu pegar a level aqui Pra upar essa aqui Eu volto aqui e gravo com vocês direitinho A gente pegando a última fada de pixel Ok? Tá Acabamos aqui Deixa eu ver o que mais temos Pra fazer Tic tac, tic tac, tic tac Não Não Ok? Não, não é não Tá Agora olha só Olha que interessante Eu percebi que um dos prêmios Que eu peguei aqui Foi alma das pedras Eu poderia pegar as pedras É... Como que eu vou dizer? As pedras free? Poderia sim Mas já que eu posso comprar Eu vou comprar Vamos lá Obter Pedra da vida Aí aqui tem todas as pedras Ok? Se eu não me engano Deixa eu até ver aqui em missões Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver aqui Trabalho Evento Evento Aqui A pedra sólida Da defesa Deixa eu ver aqui Vamos baixar aqui Não, 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 não Não tá pra cá não Deve estar pra cima Trabalhando pela guilda Trabalho Pedra sólida Vamos ver pra cá Evento caçador Pupimístico Sete pecados Deus imortal Imortalidade Essa aqui que a gente precisa Então Vamos parar aqui Imortalidade Ok? Comprando ela Vocês vão clicar na NPC Vão clicar Evoluir pedra da vida Vai aparecer aqui Imortalidade Vocês vão clicar em Imortalidade E agora a gente vai começar A encantar Tá? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Nove E dez Ok? Pronto Agora vamos ver aqui A nossa pedrinha Olha quanto que ela tá dando Ó Ela dá 500 de tenacidade Defesa contra Penetração de armadura Dá 250 Defesa contra a sorte 250 E o item precisa Estar na bolsa Para ter efeito do buff Ok? Temos aqui a nossa Primeira nível 10 Agora a outra Deixa eu ver se eu acho aqui D Não é essa Aqui Não Não Missões Missões Aqui Não Não Ligador frenético Colheita da família Honrado Para baixo não tá Então vamos subir aqui Aqui Fome da vida Da vida Guerra infinita Não Aqui Nunca desisti Proficiência A gente vai comprar A proficiência agora Vamos lá Obter Proficiência Compramos Clicando no PC de novo Evoluir Vamos aqui Em Cadê? Proficiência E vamos Upar Essa aqui também Proficiência Vamos Upar Já que a gente ganhou Vem de graça Vamos botar nível máximo Aqui Aqui E aqui Pronto Vamos olhar Ela aqui Ela dá Mil de precisão Mais 5% Mil de esquiva Mais 5% Ok Então Tá blindona Vamos ver se a gente tem Alguma outra Mas Temos 17 Aqui ainda Então Vamos comprar Obter pedra da vida Proficiência A gente já tem Imortalidade A gente já tem Falta da vida E da defesa sólida Né Então Vamos de defesa sólida Já que a gente é domador Já vamos comprar A pedra da vida também Pronto Tudo comprado Vamos agora Dar uma upada Vamos aqui Evoluir Vamos ver aqui Defesa sólida Vamos upar 1 2 3 4 4 Não deu pra pegar 5 Ficou faltando 3 E vamos aqui Agora na HP E vamos dar um up Já que tem aqui a oportunidade De upar E pronto Temos aqui 4 pedrinhas Vamos ver o Biru Biru Como é que tá agora Biru Biru tá mais feliz 2.700 de tenacidade Ok 161% de acerto 167% de esquiva E 159% de crítico Ok O índice de defesa Aqui tá 56% Então a gente tá Tá começando a ficar Mais fortinho Vai achando que Biru Biru tá Biru Biru tá só comendo Pelas beiradas Vamos ver se a gente tem Mais alguma coisa aqui Pra fazer Mas eu creio que não Deixa eu ver aqui Upamos tudo Melhoramos tudo O que tinha que melhorar Melhoramos Isso aí Deixa eu olhar aqui no baú Pra ver se tem mais alguma coisa Mas tenho quase certeza Que tá tudo certo Ok Tudo certo Tudo certo Aqui Ah o pacote de cash Vou abrir essa porra Não vai ficar aí Bom gente É isso A gente pegou esse aí Pra dar uma evoluída No Biru Biru Tá Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu